Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-lo a retroceder e resolver uma questão importante que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje para realmente pensar sobre o que pode estar faltando em sua dieta. Humor, você tem o dom de evitar complicações e de mostrar seus valores de forma mais firme, sem rodeios. Amor, você, que já está em um relacionamento, está cheio de euforia agradável e está calmamente saboreando a situação. Aqueles cujos corações estão esperando por alguém poderão mudar a sua estratégia para melhor. Dinheiro, você vai ser bom em detectar as fraquezas das pessoas que falam com você. Suas críticas podem ser fortes nesta quinta-feira. Trabalho, este é um bom momento para enfrentar tarefas difíceis. Preste mais atenção nos detalhes técnicos que aparecerem. Tenha um bom dia Aris, até amanhã.